Cadê o prefeito? Queremos moradia, queremos moradia, queremos moradia. Nós estamos ali numa outra ocupação, mas é pela frente de luta. E a gente se compadece com o que está acontecendo, entendeu? Porque pode ser a gente também daqui a uns dias, né? E eu não acho justo ver essa família toda ir para a rua. Os governantes têm que fazer alguma coisa por eles. Está certinho o que eles estão fazendo, reivindicando um direito que eles têm de moradia. E você que teve a ideia de trazer o lanche para o pessoal? É, porque a gente sabe que nessas horas não tem como fazer nada, né? Porque eles estão correndo aí para lutar. Eu sei que não dá tempo de fazer um café, não fez uma janta. Então, como a gente está aqui do lado, a gente fez o café, preparou o café para trazer para todo mundo. Os companheiros têm que estar ajudando os outros, né? Porque se eles estão passando por esse problema, amanhã pode ser a gente. E com certeza eles vão estar vindo ajudar nós. VOTO 5.000 VOTO 5.000 VOTO 6.000 VOTO 5.000 VOTO 5.000 Pode molhar, que o sentento não tem medo de lutar! Mãe, apatê-la dentro? Entra, entra! Moço, vocês estão olhando a pé de frente e deixando a gente entrar um pouco. Pelo menos para pegar as coisas da gente, meus bichos para lá dentro. A polícia já entrou? Não, ainda não. Foi. Caralho, a Luciana não foi! Isso é o Brasil, seu Alckmin, isso é o Brasil. A polícia é pobre, porque os ricos estão na mofadia, foram condenados, mas estão nas suas casas. É tudo isso que acontece aqui no nosso Brasil, que a nossa polícia, a nossa polícia brasileira compartilhar com isso. É errado! É errado! É errado! Pelo amor de Deus! Olha lá! Mulher grávida está lá dentro, não! Vocês não prestem atenção! Mete bomba para tudo que você é lado! Só trabalha doce! Só trabalha doce! Só trabalha doce! Não precisa de sair não! Porque olha lá, minha mulher grávida! Caralho! O que vocês fazem, meu? Vamos lá! Vamos lá! A minha mãe, tio! Pelo amor de Deus! Nós estávamos pacificamente, e eles fizeram isso com a gente. Já desde ontem à tarde, a polícia tá aqui, vem um, vem outro, vem um, vem outro e desacata a gente. Não é possível, a gente é brasileiro. A polícia é brasileira. A polícia está defendendo o Calvo Atacadista, que é um cara estrangeiro, ele não é nem brasileiro. Ele tem mais de 40 lojas, a gente pesquisou, ele tem mais de 40 lojas em volta de São Paulo. E aí não chega nem um terço do tanto de terreno que tem aí que é dele, mas ele está fazendo para todo mundo, porque a dona Sueli, ela não tem dinheiro para tirar a gente. A dona Sueli, que fazia acordo com a gente, o Calvo Atacadista entrou na frente e não deixou. Então, essas terras para o Calvo também não vai. Se não for para o povo, nós não queremos de graça não, gente. Nós não queremos de graça. Nós estamos querendo comprar, nós estamos querendo negociar. Não é de graça, por Deus, tem foco. Ontem nós fomos na superprefeitura, nós fizemos passeata e o tenente-coronel, o coronel Renato falou para o nosso organizador que ia ser passivo, que eles iam aqui. Eles iam deixar a gente tirar todas as coisas, as madeiras, se não fosse possível, quebrar emenda. Já ontem à tarde, depois que a gente voltou, ele veio com duas viaturas aí, com vários policiais, andaram para o terreno, desacataram nós e continuaram nós como se fôssemos vagabundos. Tirou toda a nossa segurança que a gente estava tendo, toda a nossa confiança que a gente estava tendo na justiça. E agora está nisso daí. E é o Calvo Atacadista que está pagando para desgraçar muitas crianças. Olha, aquelas crianças ali a gente conseguiu tirar, a gente conseguiu tirar da população. Olha, está aqui, a gente conseguiu tirar. Não tem teto, não tem para onde ir mesmo. Não tem. São crianças, tudo de lá, todas essas crianças é de lá. A senhora aqui cedeu a casa para a gente com as crianças. Tem mais crianças. E tem crianças, e tem idoso, cadeirante, tem tudo lá dentro. São 700 famílias, que a metade mais é criança, é idoso e é cadeirante. E cada família que tem lá, tem 3, 4 crianças, cada família. A minha filha fica onde? Nessa história toda. Eu já vim da rua, morei 17 anos na rua. Eu vim para cá, o povo me acolheu há um ano e meio. Agora eu pergunto qual é o futuro da minha filha, qual é o futuro do meu filho. Eu tenho uma filha de 8 anos, ela sonha em se mantendo. Ela ontem perguntou para mim, mãe, nós vai botar para a rua de novo? Eu falei, eu não quero botar para a rua. Nós já tentaram estrupar eu, minha filha. Então eu pergunto, onde que nós vai parar? Aí nós vai para a rua, o nosso filho, o conselho vai e leva nossos filhos, sem direito, nada. Pergunto, onde que nós vai parar para a rua? Eu conheci uma mulher, ela me indicou, eu tenho direito, eu vim aqui, os pessoal me apoiaram, graças a Deus, cada um deles, colou uma madeira para mim, montaram um pedaço para mim, para eu morar, estamos aí até hoje. Eu tenho família, mas eu não vou comer de nada, minha família. Minha mãe me pegue, deu eu para minha tia P.A., ela se me espantou, quebrou meus dois dedos para ficar de inchar, fui para a rua, rebotada. Graças a Deus, não cheguei com as drogas, não fui usar drogas, não fui roubado, fui destruído. Cheguei com uma comida do lixo, com muita comida do lixo, com meus filhos. Hoje, que estavam morando aí, e agora, onde eu morro? Seus filhos são onde agora? Meus filhos, eu estou com a minha amiga lá, não, eu estou com isso. Você levou para lá, para eles não sofrerem isso? Quando eles não verem essas coisas, eles verem porque foi desespero. Da mais que eu fico, eu fico, eu fico, eu fico, eu fico, eu fico. O que você acha do novo prefeito, que ele falou que não vai tolerar a ocupação? Eu não vou fazer nada, eu não vou fazer nada. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. O povo querida, querida, salta do ovo, querida, querida, para o esmoço, querida, querida, e o precariado, querida, em trabalho de bar. O povo querida, querida, ainda suspeita, querida, querida, e nossa covardia, querida, querida, mas curva e deleita, querida, esquerda, grana e direita. Aham. Quando o trabalhador cresce na sociedade e tem a oportunidade de ser protagonista da história, ele pratica o método do opressor, porque foi o único método que aprendeu. Então ele só sabe agir como o opressor. Arrastão de Paulo Freire. Aham. Um lápis e uma régua, um resfriado me pega, um flash quase me cega, um memorando que nega. Um vento forte, um chuvisco, no olho me entra um cisco, um som de casa de disco, uma cobrança do fisco. Um ódio que me destrói, o sangue corre e corrói, eu quero ser um herói, vida de porra, vai, vai, vai. O povo querida, querida, a de sobreviver, querida, querida, as canções de protesto, querida, querida, a seus bem feitores, querida, e a esta nossa bondade.